Olá, estamos aqui na estação de Laranjeiro, vamos começar a fazer mais um vídeo para vocês, e vocês fiquem com a gente, vamos sair aqui da estação de Laranjeiro e vocês nos acompanhem aí, tá? Vamos fazer um vídeo para vocês, e vocês fiquem aí, nós vamos mostrar para vocês hoje a gente de Laranjeiro, né? Nós estamos saindo aqui da estação, tá? Olha só, é a estação de Laranjeiro, tá vendo aí um metro chegando aí, ó, sentido a Corroios, tá? Vocês nos acompanhem aí, tá? Vamos dando o seu like aí, vamos inscrever no nosso canal, que vamos mostrar para vocês, tá? Olha só, aqui na estação, essa é a primeira visão que vocês têm aqui quando vocês chegam aqui na estação de Laranjeiro, e vocês vão nos acompanhando aí, e vão aí deixando aí o seu like, tá? Olha só, e a estação, vocês nos acompanhando, tá vendo aí? Vamos, né, dar uma passadinha por aqui, e vocês aí ficam nos acompanhando. Deixa o seu like, tá vendo aí, ó? Então vamos, né, dar uma voltinha por aqui, aqui, tá vendo aqui, a primeira visão que vocês têm quando vocês chegam aqui em Laranjeiro, tá vendo? Olha, essa visão, tá? Vamos, né, dar uma passadinha por aqui, quando nós passarmos na faixa, e o nosso objetivo é voltarmos mostrando para vocês aqui para os pedaços do Laranjeiro, tá vendo aqui, ó, se a visão você segue aqui quando vocês pegam na estação aqui, vocês conseguem enxergar, tá vendo, ó, ali é a estação onde eu acabei de sair agora, tá vendo, ó, e vou mostrar para vocês agora, descendo aqui para os Laranjeiros, tá, olha, tá vendo o Laranjeiro, ó, muito legal, pessoal, então vamos, né, tá vendo aqui, ó, o documento chegando aí, vocês nos acompanham, tá, vamos, né, passando aqui na faixa, tá vendo ali, ó, a estação onde eu estava mostrando vocês agora, ó, vocês vão nos acompanhando aí, ó, tá, estão na estação de Laranjeiro, nós vamos descendo aqui por aqui, vocês vão nos acompanhando aí, vão dando aí o seu like e escrevendo no nosso canal, né, aqui, ó, tem até um mercadinho aqui, ó, PT Supermercado, né, legal, né, tá vendo, ó, onde é a estação de Laranjeiro, tá, e você vai nos acompanhando aí e vão deixando aí o seu like, né, olha só, legal, né, muito legal, mostrando para vocês, olha aqui, logo para a estação aqui de Laranjeiro, aqui no centro-sul, né, tá vendo, Avenida 23 de Julho, tá vendo, ó, nós vamos, tá vendo, passando por aqui, tá vendo, tem uma rua aqui, você nos acompanha aí, ó, vamos, né, deixando o seu like aí, tá vendo ali a estação, tá vendo, ó, outro metro passando ali, ó, tá vendo que legal, muito legal, né, então vamos nos acompanhando aí e fiquem com a gente, né, nós vamos dando uma voltinha por aqui, aqui tem uma caixa de depósito, tá, banco, olha aí, vocês vão nos acompanhando aí e deixando aí o seu like e escrevendo aí no nosso canal, né, aqui, olha só, aqui está no Laranjeiro, ó, tá vendo, legal, bonito, né, aqui vamos, né, virar a cama aqui para vocês verem, tá vendo, ó, aqui é a caixa, um banco, né, tá vendo, que legal, ó, aí é a estação onde eu estava mostrando vocês agora, ó, tá bom, nos acompanhando, tá, e nós vamos mostrando para vocês esse local, olha só que eles estão na praça, onde fica lotado de pessoas, né, olha só que bonito, vocês vão nos acompanhando aí e nós vamos dar uma mostradinha para vocês hoje aqui no Laranjeiro, tá, vocês viram, nós paramos ali na estação, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá parando na estação e estamos mostrando para vocês aqui, ó, tá vendo, ó, legal, muito legal, né, vocês nos acompanham aí e vai deixando aí o seu like e nós vamos dando umas voltinhas por aqui e vocês vão conhecendo esse local, né, muito legal mostrar para vocês, não esquece de deixar o like, inscreva-se no nosso canal e nos ajude, tá, então já só vamos, né, mostrar um pedacinho aqui da da vermelha principal onde passa, ó, o solto-carro, passa o método, tá vendo, olha, essa é a vermelha principal, nós vamos, né, mostrando vocês aqui e virando a sua, né, vamos, né, tá vendo, legal, aqui, ó, legal, vocês estão com a gente, tá, onde nós passamos ali agora, tá vendo, olha, isso aqui pertence à Almada, né, esse aqui é um laranjeiro, né, que pertence à Almada, município de Setúbal, né, aqui no centro-sul, né, que é do outro lado do queijo, né, eu tô mostrando lá em Lisboa e tô mostrando pra vocês também aqui esse lado, tá, então vamos, né, dar uma voltinha por aqui, vocês fiquem aí com a gente, vai, né, deixando aí o seu like e vai escrevendo aí no nosso canal, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer, né, Portugal e vocês nos acompanhem, né, deixa seu like e inscreva no nosso canal, então vamos, né, andando por aqui mostrando pra você esse lugar bonito aqui de, pertence à Almada, que é o laranjeiro, nós vamos descendo por aqui e tem, é, esse lugar que eles chamam de Barroca e vocês vão conhecendo esse local, né, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal, tá, então um abraço a todos, vocês estão escrevendo o nosso canal e vocês continuem com a gente, vai deixando aí o seu like e vão nos acompanhar, né, nós estamos dando umas voltinhas por aqui e na frente nós vamos virar a câmera para que vocês possam, né, rever o que vocês estão vendo aí na passagem do vídeo, né, nossa, que legal, tá vendo, vocês estão nos acompanhando aí, nós vamos, né, ficar dando umas voltinhas, virando uma rua, virando na outra para vocês conhecerem bem esse local que é o laranjeiro, né, olha só, vamos chegar na esquina, vamos virar a câmera, praça da Portela, né, vocês nos acompanhem aí, tá vendo, que legal, vocês acompanhando, andando com a gente aqui, vai deixando aí seu like e vão se inscrevendo aí no nosso canal, né, olha só, legal, vamos, né, só captar um pouquinho onde nós passamos agora, olha, pessoal, nós acabamos de passar agora, vocês estão vendo aqui no Laranjeiro, essa praça do Laranjeiro, se você já esteve aqui algum dia, né, vocês vão comendo aí seu like aí e vão comentando alguma coisa, né, pessoal, vamos, né, vamos, né, mostrar pra vocês também aqui, ó, onde, legal, muito legal, né, vocês estão aqui no Laranjeiro e estão conhecendo esse local, né, olha só, fica aí com a gente, vai dando aí seu like, vai se inscrevendo no nosso canal, nós estamos sempre mostrando um lugar bonito para vocês, né, olha só, muito legal mostrar pra vocês esses locais, tá vendo, ó, é, Laranjeiro, ó, tá, muito legal, vocês deixem aí seu like, tá, então vamos andar andando para que o vinho não venha ficar muito longo, aí vocês vão conhecendo esses locais, tá vendo, ó, aqui tem um bequinho aqui, tá vendo, ó, olha só, canal HM.com é o canal para vocês conhecerem Portugal, tá, olha, então vamos, é, andando por aqui e vamos mostrando pra vocês esses locais, né, olha só, é muito bom, muito legal mostrar pra vocês esses locais aqui em Portugal, tá vendo, ó, ela acaba não passando agora, tá vendo, ó, olha só que legal, nós começamos ali na estação de Laranjeiro, tá, e estamos mostrando pra vocês que isso pertence à Almada, né, aqui do centro-sul do rio Teixo, né, porque pra gente chegar até Lisboa, muitas vezes nós temos que atravessar de barco, né, sob o rio Teixo, né, devoramos ao menos uns cinco minutos do, é, do lado de Almada, né, que é de Castilho, que pertence à Almada também, em breve eu saí mostrando pra vocês, né, para outro lado do rio, né, que é o Cadizodré, né, aí você, quem você já teve aqui sabe, né, explicar, você pode explicar direitinho aí na descrição do nosso vídeo, e não esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, o canal HM em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso trabalho, né, nós estamos mostrando pra vocês esse local, um lugar até bonito, né, aqui de Portugal, e é muito bom, né, ficar mostrando pra vocês, obrigado a vocês que têm inscriído em nosso canal, que têm nos dado a sua força, têm nos ajudado no nosso trabalho, né, não esqueça aí de dar o seu like, e de comentar alguma coisa sobre o nosso trabalho, né, olha só que legal, muito legal, né, então vamos, né, dar uma passadinha nesta rua aqui, para que vocês possam conhecer, tá vendo, rua, tá vendo até o nome da rua aí, ó, vamos, né, dar uma voltinha aqui, pra vocês conhecerem, tá, e vocês nos acompanhem aí, tá, olha só, vocês notaram que descemos no Laranjeiro, estão descendo agora numa rua à esquerda, ainda aquele lugar que nós estávamos vindo, para que vocês possam conhecê-lo, e lá na frente nós vamos mostrar a avenida principal, e depois a gente sobe novamente mostrando pra vocês a continuidade daquela rua que nós estávamos passando, tá, você está no canal H.M. com Haroldo Melo, tá, obrigado pela companhia de vocês, né, vocês comentem aí, né, aqui nós estamos hoje, começamos a nossa caminhada no Laranjeiro, e viemos andando e mostrando pra vocês esse local, né, nós vamos tentar chegar até na avenida lá da principal, onde a gente vai para a Corro da Piedade, é, porque isso aqui é continuidade, né, continuidade de uma coisa com a outra, né, aí vocês fiquem aí com a gente, dê aí seu like, inscreva no nosso canal, Rua dos Alarmos, né, nós estamos aqui, tá vendo uma praquinha ali, aqui, olha pra vocês verem, tá vendo, essa aqui é aquela avenida principal que eu mostrei pra vocês, onde passa o metro, né, e a maioria dos outros caras passam aqui também, olha, que legal, olha, aqui tá a linha do metro, tá vendo, olha, olha pra vocês verem, olha só, é muito legal, né, mostrar pra vocês, não esquece de um like, aqui inscrever no nosso canal, né, canal H&M em Portugal, olha, tá vendo, olha só pra vocês verem, vocês conhecendo mais um local aqui em Lisboa, Portugal, né, nós estamos, ou melhor, Lisboa, Portugal, não, nós hoje já estamos na Mar de Sul, né, nós estamos aqui do outro lado do Rio Tejo, né, e vocês estão acompanhando, muitas vezes eu estou acostumado a fazer vídeo lá em Lisboa pra vocês, que quando eu vou fazer aqui, muitas vezes eu confundo e falo alguma coisa que não é bem certo, né, olha que legal, muito legal, né, olha aí, pra você ver onde o metro passa, né, olha, vocês estão acompanhando, olha aí, tem o trio do metro ali e vocês estão nos acompanhando aí, olha, o metro vai com uma bala, olha, tá vendo, legal, tá vendo, aqui, né, já saindo do Laranjeiro, né, lá na estação do metro, estamos mostrando pra vocês agora, então, olha só, o carro fechou a ambulância ali, olha, legal, e vamos então mostrar, tá vendo, vocês viram esse pé, assim, vamos subir novamente, tá, que vocês vejam, e vamos tentar virar, tá vendo, vamos passar na rua novamente e vamos continuar a nossa caminhada na rua e virar na próxima, para que vocês possam conhecê-lo também, tá, olha só, é muito legal, né, mostrar pra vocês hoje o Laranjeiro, tá, vocês estão aí com a gente, estão no nosso canal, não esqueça de dar o seu like e inscrever no nosso canal, tá, obrigado pela companhia de vocês, tá, obrigado a vocês que têm comentado, que têm, né, dado o seu like, nosso trabalho, né, e é muito bom mostrar pra vocês esses locais aqui em Portugal, tá, e lembrando, gente, vocês que estão vendo esse vídeo, se vocês sabem, né, quanto tá o preço de aluguéis por aqui, né, quanto, né, se você sabe de casa pra alugar aqui no Laranjeiro, aqui na Inalmada, vocês comentem aí, né, no nosso canal, deixem na descrição do nosso vídeo e que estaremos, né, e as pessoas estão lendo e muitas pessoas estão procurando casas, né, pra alugar, quarto pra alugar, e se você sabe, né, quanto que tá o valor aqui, se tem quarto pra alugar, onde tem, vocês deixem aí na descrição do vídeo, né, olha só, ali tem a base naval de Lisboa, tá vendo, legal, e vocês estão, tá vendo, tá vendo, onde nós passamos a murinha mesmo, tá vendo, isso que legal, vamos passar aqui mostrando vocês, tá vendo, desconhecendo esses locais, olha, muito legal, né, aqui tá a base naval, então vamos andando e mostrando para vocês aqui, não esqueça de dar o seu like, canal HM em Portugal, tá, é muito legal mostrar pra vocês um pouquinho de Portugal, muitas vezes as pessoas tem vontade de conhecer Portugal, mas não tem, né, condição, não tem, não devem aparecer aqui no nosso canal, se você conseguir conhecer Portugal sem sair de casa, né, olha, tem outra ruinha aqui, ó, tá vendo, vamos, né, dar uma passadinha nessa rua, para que vocês possam conhecê-lo, né, aqui, Rua da Escola, né, o nome da rua, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, para que vocês conheçam, né, olha só, e vocês vão deixando aí seu like, e vão nos acompanhando aí, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, através do nosso trabalho, né, olha só, vamos dar uma passadinha por aqui, para que vocês possam ver aqui, conhecer esse local, tá vendo, olha, olha só, tá vendo, legal passar por aqui, olha, vamos, né, capitão, onde nós passamos agora, ó, tá vendo, onde nós passamos agora, então vamos descer por aqui, vamos virar a próxima rua, para que vocês conheçam também, esse cantinho aqui, beco da escola, tá vendo, vamos só ver aqui nesse, pedacinho aqui também, vamos ver se nós, não, não vamos ver, não, porque o sol está, está muito, né, olha só, está virado para o lado da câmera, e não fica muito legal, né, mas aqui também é o final da rua, nem valia muito a pena ter vindo por aqui, tá vendo, já que vocês conhecendo, esse local, tá vendo, olha, então vamos vir aqui outra vez, novamente, tá, para vocês verem conhecer esse bequinho aqui, o pessoal está aparecendo um pouco, mais valeu a pena, vocês conhecem mais um pedacinho aqui, de, laranjeiro, né, e aqui também, muitas vezes chamam barroca, né, que vão descendo aqui, e, a subida da barroca, mas daqui a pouco nós, vamos explicar para você alguma coisa, tá, olha só, vão deixando aí o seu like, né, em nosso canal, deixa o seu like, canal HM, em Portugal, tá, tem um carro aqui, vocês nos acompanhem aí, é, tem um pechorrinho aqui, tá vendo, muito legal, né, então vocês vão nos acompanhar aí, vão deixando aí o seu like, e vão escrevendo aí no nosso canal, né, vocês conhecendo, esse bequinho aqui, nós vamos voltar, para a avenida, e vocês fiquem nos acompanhando, né, olha só, vamos, passando por aqui, tá, e vocês fiquem com a gente, deixa o seu like aí, e nos ajuda, né, canal HM, em Portugal, é o melhor canal, para que vocês possam conhecer, Portugal, né, não se esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, e nos ajude, canal HM, em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer, Portugal, através, do nosso trabalho, então vamos passando aqui, nessa rua, né, aqui tem uma, associação, tá vendo, associação, Lace Fatemã, um negócio assim, mais ou menos, né, não sei bem, de que que se trata, mas se você souber, você comente, aí embaixo, aí, talvez seja, uma associação que ajude as pessoas, né, e eu valorizo muito as pessoas, que ajudam outras pessoas, né, então vamos, né, voltando aqui, para a avenida principal, passando aqui, né, nessa rua, rua da escola, tá vendo, eu não sei se vocês vão conseguir ler, tá vendo, olha, rua da escola, e vamos continuar descendo e mostrando para vocês, né, olha só, muito legal, né, vamos, né, dar uma viradinha aqui, para que vocês verem, onde nós passamos agora, tá vendo, nós passamos naquela rua ali, e viramos, e agora mostramos para vocês, tá vendo, legal, então vamos na nossa caminhada, tá, e você não esqueça de dar o seu like, e de inscrever no nosso canal, né, Olha só, muito legal, né, mostrando para vocês aqui, o canal HN Portugal, o melhor canal para que vocês possam, né, conhecer Portugal através do nosso trabalho, né, muito legal mostrar para vocês, tá vendo, que tem um, tá vendo, muito legal, tá vendo, centro de apoio social, de Alfeite, tá vendo, tá vendo, tá vendo, legal, então vamos descer aqui, vamos ver, mostrar para vocês aqui, nessa rua também, vamos ver o que tem aqui de interessante, tá, você viu, que nós descemos em Laranjeiro, então vamos dar uma volta aqui, né, próximo, nós descemos na estação, e vamos andando, hoje não vai ser diferente, eu não vou voltar para a estação, né, onde eu saí, mas, porque, eu comecei no Laranjeiro, estou voltando, e vou tentar voltar na Cobra de Piedade, na Cobra de Piedade, você já tem, né, o vídeo lá, se vocês quiserem conhecer Cobra de Piedade, é só vocês colocarem lá, Cobra de Piedade, né, em Almada, né, e vocês vão conhecer Cobra de Piedade, né, então vamos, o Cobra de Piedade, centro-sul, depois eu vou fazer uma verificação lá, como está o título direitinho do vídeo, né, mas é Cobra de Piedade, vocês vão ver lá no meu canal, vocês vão escrever no canal, HM em Portugal, né, que está uma letrinha, preta e branca, né, e, vocês vão, vão encontrar lá, tá vendo, olha, nós passando por aqui, tá vendo, nesse lugar aqui, vocês estão conhecendo, né, mais um lugarzinho aqui, tá, então nós vamos, né, então uma passadinha por aqui, para que vocês possam conhecer esse local, tá vendo, olha, canal HM em Portugal, tá vendo, e vocês nos acompanhem aí, tá, olha só, onde nós acabamos de passar agora, tá vendo que legal, 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 olha, outra rolinha aqui, tá vendo, vocês conhecendo aqui, Laranjeira, outra vez, do nosso trabalho, então vamos descendo por aqui, mostrando vocês, esses locais, na próxima rua, nós subimos novamente, para que vocês possam, conhecê-lo, eu não estou virando muita câmera, para o outro lado, por causa do sol, né, está atrapalhando, mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, e nos ajude, canal HM em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam, conhecer Portugal, através do nosso trabalho, né, olha só, vamos, né, passando por aqui, e mostrando para vocês, né, olha só que legal, canal HM em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer, um pouquinho de Portugal, né, olha só, muito legal, olha só, vendo que legal aqui, vocês conhecendo, esse local, e você deixa seu like, aí, inscreva-se no nosso canal, canal HM em Portugal, né, vamos, tentar dar uma, passadinha por aqui, aí vocês vão, deixando aí o seu like, e vão escrevendo, no nosso canal, olha só, porque eu vou chegar aqui na avenida, novamente, e mostrar para vocês, tá, um pedacinho, da avenida, né, quando eu sair aqui da, próximo sol, eu vou virar a câmera, novamente, para que vocês, possam, né, rever o que vocês viram, agora, né, onde nós passamos, né, olha só, vamos, né, virar agora a câmera, tá vendo, vocês vão, conhecendo, tá vendo, olha só que legal, muito legal, né, vocês conhecendo, esse local, olha, muito legal, canal HM em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal, tá, e nós vamos, né, mostrando para vocês por aqui, e vamos, né, virar na próxima, para que vocês possam conhecer, né, olha só, aqui tem um, tá vendo, legal, vamos, né, nos acompanhando aí, e vão deixando aí, o celular, que eles estão vendo aí, no nosso canal, né, então vamos, andando por aqui, e vocês vão nos acompanhando aí, e vão deixando aí, o seu like, e comentando alguma coisa, né, vocês estão na companhia do canal, HM em Portugal, seu amigo, Arudo Melo, e não esqueça também, de visitar o canal da cantora, Francilene Melo, inscrever no canal, dá o seu like lá, e, e, seguir ela no canal, né, muito legal, né, olha só, legal, onde nós acabamos de passar agora, tá vendo, é muito legal mostrar para vocês, né, e vocês, fiquem com a gente, deixa aí, o seu like, então vamos, né, dar uma passadinha por aqui, tá, nós vamos, é, andando e mostrando para vocês, esses locais, olha, tem um prédio bem alto ali, olha, tá vendo que legal, e vocês vão nos acompanhando, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer, Portugal através do nosso trabalho, né, olha só, vamos tentar, virar, nessa, a direita agora, vamos para mostrar a vocês ali, algumas coisas ali, depois nós vamos subir, nessa rua, e descer depois, na próxima, né, para que vocês possam conhecer, né, olha só, vamos subir ali, daqui a pouquinho, tá, na primeira, vamos mostrar aqui, a avenida, outra vez, para que vocês possam, é, conhecer, tá vendo, rua, Dão Francisco de Melo, olha, tá vendo, tá vendo aqui, e essa rua que nós passamos agora, tá vendo, olha, rua 8 de setembro, tá vendo, você nos acompanha aí, olha, vamos, né, aqui na, na avenida aqui, principal, novamente, para que vocês conheçam, né, bem esse local, tá, olha aqui, tá vendo, mais um metro, passando metro, toda hora tem metro aqui, olha, olha só, onde, tá, no descendo, tá vendo, legal, aqui tá o metro, tá vendo que legal, olha só, muito legal, né, tá vendo, muito legal mostrar para vocês, esse local, tá vendo, muito legal, né, olha só, vocês conhecendo esse local, né, então vamos, né, que está subindo, e mostrando para vocês, né, olha, muito legal, né, olha, muito legal, não esqueça, né, dê o seu like aí, inscreva no nosso canal, canal HM, em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, através do nosso trabalho, onde nós passamos, o grinha mesmo, tá vendo, olha, vamos, né, continuar andando por aqui, tá, e vocês vão nos acompanhando aí, e vão deixando aí, o seu like no nosso canal, canal HM, em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal, através do nosso trabalho, né, é muito legal, mostrar para vocês, né, Portugal, muitas pessoas têm vontade de conhecer Portugal, mas não tem o privilégio, aqui no nosso canal, você é privilegiado, você conhece Portugal, mesmo se sair de casa, né, muito legal, vocês estão na companhia, do HM, né, e vocês não esqueçam de dar, visitar o canal lá, lá vou eu, com o Taylon Jackson, e também não esqueçam de visitar o canal, da cantora, Francelene Melo, com muitos louvores e adoração, ao grande Deus, então vamos, né, subindo por aqui, vamos virar a próxima rua depois, para que vocês possam conhecer, tá, olha só, nós estamos passando por aqui, e vocês estão nos acompanhando aí, no nosso canal, o canal HM, em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, né, olha só, muito legal, né, vocês acompanhando a gente, isso aí, e, não esqueça de dar o seu like aí, e nos ajudar no canal, HM, olha só, vamos, né, dar uma viradinha, para que vocês possam, ver onde nós passamos agora, muito legal, é muito legal mostrar para você, o canal HM, em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer, Portugal, e nós vamos, mostrando para vocês aqui, nós vamos andando aqui, e nós vamos, virar, lá na Avenida Principal, novamente, e, na próxima, esquerda, nós vamos, virar, para que vocês possam, conhecê-los, né, vocês, você notam que nós saímos, lá da estação de Laranjeiras, ou Laranjeiro, Laranjeiras, é lá, em Lisboa, já tem um vídeo, né, de Laranjeiras, de Lisboa, mostrando no nosso canal, e agora, vocês estão, vendo, Laranjeiro, que fica aqui, na margem sul do Rio Tejo, aí, vocês conhecendo, esse local, né, então, vamos, subindo aqui, tá, e, nós vamos, daqui a pouco, virar, a próxima, esquerda, para que vocês conheçam, né, vendo, nós vamos subindo novamente, e para que vocês possam conhecê-los, e depois nós vamos virar, a próxima, esquerda, né, porque na direita, aqui tem uns muros, tem uns prédios, e, é propriedade privada, né, não tem como, né, a gente passar pra lá, pra mostrar, né, e, mas aqui é a parte principal, onde passa, muitos autocarros também, o nome dessa rua aqui, Rua José Carlos de Melo, que é essa rua principal aqui, onde passa muito autocarro, né, olha só, e esse botão aqui, chama esse aqui, de Rodalho Barrocos, né, olha só, muito legal, né, olha só, vocês conhecendo esse local, então, vamos continuar andando aqui, mostrando, para vocês, e na próxima, na próxima, esquerda, porque vocês também, que do outro lado ali, é, é muro, com propriedade, privada, e, pessoas, em particular, pouca pessoa pode entrar, ali, né, então, ali, naquele lado de lá, não tem jeito de mostrar pra vocês, e, depois, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, e de nos ajudar, tá, então, passando por aqui, e vocês vão nos acompanhando, tá, olha, olha só que legal, aqui tem, eu quero mostrar pra vocês, aqui tem, umas casas velhas, né, mas, como eu prometi pra vocês, eu quero mostrar Portugal, do GQE, tá vendo, olha, mas é legal, até, até as casas velhas, enfeitas, aqui em Portugal, né, que legal, né, olha, então, vamos nos acompanhar aí, vamos deixar o seu like, e nós vamos virar na próxima, esquerda, pra que vocês conheçam também, esse local, né, olha só, nós estamos andando, aqui, assim, na Conexão Naranjeira, vamos descendo aqui na, na rua, que muitas pessoas chamam a rua das barrocas, né, e, e, vocês estão nos acompanhando aí, ó, pra se você sabe de alguma coisa, porque se você já morou aqui em Portugal, e conhece esse local, não esqueça de deixar o seu like, e se inscrever aí no nosso canal, para que possamos, né, continuar mostrando, vídeo para vocês, daqui, de, Lisboa, Portugal, né, ou de Almada, né, Portugal, olha só, legal, onde nós passamos agora, tá, vocês vão, continuam com a gente aí, e vai deixando aí, o seu like, comentando alguma coisa, sobre o nosso trabalho, né, vocês são uma companhia de HM, o melhor canal, para que vocês conheçam Portugal, através do nosso trabalho, né, quero mandar um abraço, a todos vocês, né, por ter nos ajudado, obrigado, né, a todos, obrigado a Bia, né, pela força, que tem nos dado aí, que Deus possa te abençoar, possa te dar saúde, paz e alegria, né, do canal Prantas, eu esqueci agora, mas depois vou anotar o nome, e no próximo vídeo, eu vou tentar falar, dar a Bia, gente boa, né, e também tem muitas pessoas, que tem ajudado aqui, né, e olha só, vamos, né, dar uma passadinha nessa rua, aqui, para que vocês conheçam também, por aqui, tá, olha só, e vocês vão, deixando aí o seu like, e vão escrevendo aí, no nosso canal, né, olha só, vamos dar uma passadinha, por aqui, vamos ver que, que há de novidade, nessa rua, e vocês vão conhecendo aí, e deixa seu like, canal HM, em Portugal, o melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal, lembrando, né, se você sabe, de alguma casa, para alugar aqui, Almada, né, ou, Laranjeiro, ou, qualquer lugar aqui do centro-sul, comente aí no vídeo, que muitas pessoas estão procurando casas, né, para alugar, estão procurando quartos, para alugar, se você sabe, né, quem tem para alugar esses quartos, vocês deixem na descrição do nosso vídeo, que você estará ajudando, muitas pessoas, né, olha só, né, aqui nós vamos voltar, né, só mesmo aqui, mostrar para vocês, esse pedacinho aqui, tá, e você nos acompanha aí, tá, então, vamos andando por aqui, canal HM, em Portugal, melhor canal, para que vocês conheçam, um pouquinho de Portugal, muitas vezes, muitas pessoas, estão querendo, conhecer Portugal, mas agora nem precisa viajar mais, através do nosso canal, você já conhece Portugal, e é muito bom, mostrar para vocês, esses locais, né, olha só, então vamos, né, continuar andando por aqui, tá vendo, e vamos, descendo aqui, nessa rua, e vocês vão conhecendo, esse local, rua, Aquiline Ribeiro, né, rua Aquiline Ribeiro, e vocês vão, vão descendo aqui, vão descendo, e vocês vão conhecendo, esses locais, né, então, é muito legal, mostrar para vocês, tá, vocês estão descendo aqui na rua, e muitas pessoas falam, rua das barrocas, né, e, é muito legal, muito legal mesmo, mostrar para vocês, né, olha só, na próxima rua, aqui tem um, um bequinho aqui, tá vendo, mas não vamos entrar nesses becos, assim não, porque nós, queremos chegar, né, até o nosso objetivo, nós, organizamos para chegar, terminar o vídeo, com uma hora, uma hora um pouquinho só, e nós vamos, mostrando para vocês, tá, olha só, na próxima, lembrando que na próxima, esquerda, nós vamos, voltar mostrando para vocês, tá, e eu sempre vim na cama, para que vocês possam conhecer, os locais, né, olha só, vamos, né, para a cama, aqui agora, para que vocês, vejam onde nós acabamos de passar, agora, tá vendo, vocês vão lembrando aí, tá vendo, legal, então vamos, mostrando aqui, hoje vocês estão na Mais Sul, nós começamos no Laranjeiro, né, aqui no, pertence Almada, né, e, pertence, né, Setúba, Setúba, que comanda esses locais todos, né, e vocês estão, conosco aqui, vendo, esse nosso trabalho, né, então vamos descendo aqui, que está começando a ficar, um pouquinho escuro, né, porque, aquele tempo de frio, as coisas ficam, escuras mais rápido, né, e nós vamos tentar chegar, a tempo, e vocês vão deixando aí, seu like, né, canal HM, em Portugal, dê o seu like, inscreva no nosso canal, e nos ajude, tá, vamos, né, continuar mostrando para vocês, olha só, vamos, né, virar a próxima, esquerda, para que vocês possam conhecê-los, né, olha só, vamos só virar aqui, a câmera realmente, para que vocês possam, né, ver, tá vendo, legal, olha só, muito legal, né, muito legal mostrar para vocês, olha, então vamos, né, continuar andando aqui, mostrando, para vocês aqui, esses locais, começou, vamos, virar a próxima, esquerda, porque do outro lado tem, tem um muro, tá vendo, base naval deles, boa, tá vendo, tem uma praquinha ali, e vocês nos acompanhem aí, e deixem aí o seu like, né, canal HM, em Portugal, legal, então vamos andando por aqui, e vocês vão nos acompanhando, né, olha só, legal, vamos virar, e vamos sair na, vendo, vamos passar por aqui, para que vocês possam, conhecer, esse local, olha, olha só, daqui, depois nós vamos, né, granar, tá vendo, legal, nós vamos nos acompanhar aqui, e vamos mostrando para vocês, olha só, olha só, muito legal, canal HM, em Portugal, é muito legal, tá vendo, olha só, tá vendo aqui, rua Felipe Moreira, tá vendo esse nome dessa rua aqui, tá vendo, rua Felipe Moreira, vamos ver se eu consigo, né, tá vendo, rua Felipe Moreira, vamos ver se eu consigo, mostrar a prática para vocês, tá vendo, vamos ver se vocês, conseguem enxergar, não sei se vai dar certo, né, mas olha, rua Felipe Moreira, né, olha só, então vamos, né, continuar andando por aqui, mostrando para vocês, olha só, legal, né, canal HM Portugal, aqui vocês conhecem, Portugal, através do nosso trabalho, né, então vamos, né, olha só, vamos, passar por aqui, vocês vão conhecendo, e vão deixando aí o seu like, olha só, onde nós passamos agora, tá vendo, olha aqui, tá vendo, legal, canal HM Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, através do nosso trabalho, então vamos, vamos lá, andando por aqui, mostrando para vocês, tá, olha só, que legal, que legal, vocês estão nos acompanhando aí, e vão deixando aí o seu like, vão comentando, vão falando, alguma coisa sobre o nosso trabalho, né, olha só, que legal, vamos, né, dar uma voltinha por aqui, tá vendo, olha, é bonito o local, tá, olha, muito legal, canal HM em Portugal, tá vendo, vocês vão nos acompanhando aí, vamos, né, dar uma passadinha por aqui, para que vocês conheçam, esse local, aqui tem uma praça, onde é estacionamento, onde fica estacionado, vários, né, viaturas, vários carros, né, olha só, vocês estão nos acompanhando aí, tá, olha aqui, olha só que legal, muito legal, né, vocês viram que estão descendo na Estação Laranjeiro, e aqui vocês podem fazer a pé, que eu estou fazendo a pé, mostrando para vocês, esse local, né, então vamos, né, passar nesta, nesta rua aqui, depois nós vamos virar na, lá na avenida, e vamos depois subir a próxima, para que vocês possam, conhecê-los, né, olha só, muito legal, tá vendo, olha, muito legal mostrar para vocês, esses locais, tá, tá vendo, tem uma rua aqui, talvez a gente, passa nela depois, para que vocês possam conhecê-la, tá vendo, e vocês fiquem aí com a gente, vamos passar aqui na, na passadeira, né, na faixa de pedestre, e, essa rua aqui, é rua, Maria Lamas, né, tá vendo, olha, legal, legal, muito legal mostrar para você, né, canal HM, em Portugal, melhor canal, é um lugar até bonito aqui, olha, muito legal, né, olha, você nos acompanhando, né, passa na próxima rua, então, vamos subir nessa aqui, para que vocês possam, conhecer, né, então, vamos dar uma voltinha, por aqui, para que vocês conheçam, tá, olha, muito legal, né, canal HM, em Portugal, né, vocês estão, nos acompanhando aí, e vai deixando aí, o seu like, e escrevendo aí, no nosso, canal, né, olha só, muito legal mostrar para vocês, aqui hoje, né, laranjeiro, nós saímos laranjeiro, e vemos passando aqui na barroca, e vamos tentar chegar até, na Avenida Pesciopau, lá, que liga a cobra da piedade, né, então, vamos, nos acompanhando aí, vamos deixando aí, esse like, aqui tem um, tem uma creche, tá vendo, legal, olha só, tem uma creche aqui, tá, e vocês estão, onde nós passamos agora, tá vendo que legal, olha só, vamos, né, então, vamos andando por aqui, vocês vão deixando aí, seu like, e vão escrevendo, no nosso canal, tá vendo, olha só, olha só, que legal, tem um, um talho, que é um açougue, Luiz, tá vendo, tá vendo, olha que legal, muito legal, né, e vocês vão, nos acompanhando aí, tá vendo aqui, vamos andando por aqui, vocês vão conhecendo, né, aqui, aqui tá, né, município, escola básica, laranjeira, tá vendo, tem uma escola aqui, tem uma creche do lado, tá vendo, olha, legal, então, vamos nos acompanhando, lá, tem um bar, Dom Casmur, né, personagem da história, olha só, que legal, olha só, muito legal, né, mostrar pra vocês, então, vamos andando, e vocês continuam, né, nos acompanhando aí, vamos andando por aqui, você dê seu like, inscreva no nosso canal, o canal, o canal, o canal, o canal, o canal, e, o canal, Olha só, que legal Muito bom, né? Olha só, aqui é a rua Palmira, Basto, né? Tá vendo? Olha que legal Olha aqui nessa rua Aí você nos acompanha aí Deixa o seu like E se inscreva no nosso canal Canal HM em Portugal, o melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso trabalho, né? Então vamos andando por aqui E vocês fiquem aí com a gente Nos acompanhem Dê o seu like E nos ajudem aí, né? É muito legal mostrar para vocês Esses locais, né? Olha aqui, que legal Olha, muito legal, né? Canal HM em Portugal Aqui tem a igreja, tá vendo? Olha, muito legal a igreja Muito bonito E vocês nos acompanhem aí E dê aí o seu like Olha só Que bonito, né? Então vamos nos acompanhando aí E vão dando o seu like aí Olha que legal Tá vendo? Aqui é da igreja Nossa Senhora De Fátima Corpiedade Laranjeiro, né? Tá vendo? Olha Olha só que legal Muito legal, né? Vocês nos acompanhem aí E vai dando o seu like aí E vai nos ajudando, né? Olha só Muito legal Olha só que legal Aqui tá a igreja Tá vendo? Tá vendo? E lá na frente Nós vamos mostrar para vocês Tá vendo? Então vamos, né? Atravessar aqui na passadeira Tá, olha Olha aqui na passadeira Onde nós passamos agora Tá vendo? Vocês fiquem nos acompanhando aí E vão dando o seu like aí E vão nos ajudando, né? Olha só Canal HM em Portugal O melhor canal para vocês E vocês vão passar aqui na avenida novamente E para que vocês possam, né? Vê nós subimos lá Voltamos Tá vendo? Olha E vocês vão nos acompanhando A gente tá ficando escuro, né? O sol tá respondendo Porque o tempo aqui frio A noite chega muito rápido, né? E vocês estão aí conhecendo Esse local através do nosso trabalho Olha só Vamos ali Tem uma Uma imagem ali, ó Tá vendo? E vocês vão nos acompanhando, tá? Vamos, né? Mostrar para você Essa Essa estátua aqui Essa Do Acho que é um padre, né? Eu acho Viram aí Legal Vamos, né? Dar uma voltinha aqui Para que vocês possam conhecê-los, tá? Que eu gosto sempre de mostrar Essas obras de arte Que eu acho muito legal, né? Olha só Muito legal mesmo E você nos acompanha aí E dê aí o seu like, né? Inscreva aí no nosso canal, tá? Olha só Que legal mostrar para vocês Olha Olha só Que legal Canal H&M Em Portugal O melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso trabalho, né? Olha só Muito legal, né? Muito legal mesmo Então vocês nos acompanham aí, tá? Fiquem com a gente E... Tá? Olha só Muito legal, né? Muito legal mesmo Vamos continuar então Tá vendo? Ali é onde a avenida principal Onde eu estava passando Tá vendo aqui, olha? Ali é onde passa O metro Tá vendo, olha? Então vamos andando por aqui E vocês vão conhecendo Esses locais, né? Olha só Então vamos Vamos lá Tá? Vocês viram a igreja ali agora Então vamos andando por aqui Tá? E vocês vão nos acompanhando, né? Olha só Já estamos, né? Vamos, né? Subir na próxima rua Para que vocês conheçam E vamos Andando aqui E vocês vão conhecendo Esse local Se vocês viram, né? A avenida principal Onde passa Os autocarros Os metros, né? Os ônibus Que no Brasil Chamamos de ônibus, né? E vocês estão É menor Legal Então vamos andando por aqui E vocês vão Conhecendo E vão dando seu like E vão escrevendo No nosso canal, né? Olha só Canal H&M Em português É o melhor canal Para que vocês, né? Conheçam E lembrando Se você, né? Sabe, né? Onde A casa para alugar Aqui Na Mais Sul No Outro lado do Rio Tejo, né? Em qualquer local por aqui Em qualquer local por aqui, né? Você deixa aí Seu comentário Comenta aí Ou quarto para alugar Ou Vaga de emprego Se você sabe Onde tem Deixa aí Na descrição Do vídeo, né? Olha só Então vamos, né? Passando por aqui E vocês vão nos acompanhando E vão deixando aí O seu like Aqui escrevendo No nosso canal, né? Muito legal Muito legal Mostrar para vocês Aqui Esses locais, né? Olha só Vamos, né? Nos acompanhando aí Tá? Olha só Você deixa aí O seu like Aqui tem uma farmácia É aberto Todos os dias, né? Segunda a sexta Das 8h30 Às 21h30, né? Uma farmácia Aqui é importante Marcar isso Porque Muitas vezes Precisamos de uma farmácia Né? E vocês já Tá vendo? Olha só que legal Então vamos Andando por aqui Que vocês vão conhecendo Esse local, né? Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal através Do nosso trabalho, né? Então vamos E vocês vão vendo aqui E vão Dando o seu like Vão se inscrevendo no canal E vão nos ajudando Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal através Do nosso trabalho, né? Olha só Aqui, olha Para vocês verem Nossa Vamos passar por aqui Aqui embaixo ali Vocês estão vendo A cabecinha ali O que ele é De uma escola, tá vendo? Olha só Muito legal, né? Olha só Então vamos, né? Dar uma passadinha por aqui E vocês vão Dando o seu like aí Tá vendo? Onde nós passamos agora, ó Olha só que legal E vocês ficam aí, né? Olha só Um metro, tá vendo? Um metro passando, tá? E vocês vão nos acompanhando aí E vão deixando aí o seu like Tá vendo, ó Que legal Então vamos Passar nessa rua aqui Para que vocês possam conhecê-los, né? Olha só Aqui é um restaurante Tá vendo, ó Tem um banco Tá vendo, ó Por aqui, ó Legal Muito legal, né? Muito legal Então vamos, né? Continuando andando por aqui E vocês vão conhecendo Esse local, né? Olha Aqui é o local onde as crianças ficam brincando Vamos, né? Dar uma passadinha por aqui, ó Olha que legal E vocês ficam nos acompanhando aí E deixa aí o seu like, né? Olha que legal Muito legal, né? Aqui, tá? Vocês nos acompanham E deixa aí o seu like E se inscreva no nosso canal Olha só que legal Muito legal, né? Olha só Tá vendo? Bonito, ó Legal, né? Vamos, né? Nos acompanhando aí Canal HM em Portugal O melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal E Daqui a pouquinho Estaremos terminando O nosso O nosso vídeo, né? Olha só Muito legal Canal HM em Portugal Naquele lugar Deu a pessoa fazer Exercício Essa praça é muito legal Tá vendo, ó Lá na frente Eu viro a cama Para que vocês possam Vi-los, né? Olha só Legal Vamos, né? Capitão Onde nós passamos agora Tá, olha Legal E vocês ficam Aí conhecendo Esse local Tá vendo, olha Muito legal, né? Olha só Vamos, né? Estão andando aqui Estão mexendo Vai ficar escuro Tá? Vocês estão Conhecendo Esses locais Canal HM Em Portugal O melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal Através O nosso trabalho É muito legal, né? Vamos até Ali em cima Ali em cima Na esquina Para que vocês Lembrem do lugar Que nós passamos E nós vamos voltar E virar nessa Próxima rua, tá? Olha só Muito legal, né? Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal Através Do nosso trabalho Do nosso trabalho É muito legal, né? Mostrar Mostrarmos Para vocês Tá? Portugal Que vocês Fiquem aí com a gente E deixem seu like E inscrevam aí No nosso canal Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês Posam conhecer Portugal Através Do nosso trabalho Muito legal Olha só Vou sentar Virar na próxima rua Tá vendo? Você nos acompanha Aí, né? Legal Muito legal, né? Vamos sentar Isso aqui Rápido enquanto Tá vendo? Olha Olha só Muito legal Olha só Aqui é rua Maria Lama, né? Tá vendo que legal? Vamos voltar Então virar na próxima E o tempo já está escurecendo, né? E passando muito rápido O tempo E eu tenho Um abertivo Quando eu vou chegar, né? Para mostrar a vocês Com a ajuda de Deus Nós vamos chegar lá Tá? Vocês vão nos acompanhando aí E vão dando aí O seu like, né? Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês Possa conhecer Portugal, né? Fique aí com a gente Dê o seu like E nos ajude, né? Olha só Olha só Vamos, né? Vamos virar nessa próxima Aqui, olha Nós passamos Aqui, olha lá no brilhinha mesmo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E nós vamos virar aqui Para que vocês Para que vocês possam, né? Conhecer esse local Aqui, ó Então vamos Vamos lá Tudo isso rápido, né? Aqui Olha só Para vocês verem Essa aqui é a rua De Francisco Vieira Tá vendo, ó Olha que legal Vamos, né? Dar uma passadinha Por aqui Olha aqui Onde nós passamos agora, ó Tá vendo? Vocês estão conhecendo É muito legal Então vamos, né? Dar uma passadinha Por aqui Para que vocês conheçam Esse local O tempo está ficando escuro Não sei se a imagem Vai ficar muito boa Mas vamos ainda Ganhar tempo agora E Mostrar para vocês, ó Tá vendo? Tem uma outra rua aqui Tá vendo? Muito legal Acho que eu vou passar Não, não vou passar nessa rua não Tá vendo? Vocês estão vendo aqui Essa rua aqui já E vamos É continuar andando Por aqui, tá? Ó, tem um Frutas, jantar De mar Tá vendo, ó Que legal Vamos continuar andando Por aqui Olha só Legal, muito legal E vocês vão nos acompanhando aí Canal HM Portugal Melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso trabalho, né? E vocês Fica aí com a gente, né? Vai dando seu like aí E vou escrevendo aí no nosso canal Olha só Daqui a pouco eu vou virar a câmera Para que vocês Fiquem sabendo onde nós acabamos de passar Porinha mesmo, né? Legal, né? Olha só Muito legal Aqui tem um supermercado Minipreço, né? Que é um supermercado de grande nome aqui Em Portugal Todos os lugares em Portugal Temos esse supermercado Eles não estão nos patrocinando não Mas é um supermercado que todo mundo conhece aqui, né? Olha só Que legal Que legal Canal HM Em Portugal Olha Vocês vão nos acompanhando, olha Tá? Olha só que legal Aqui tem um supermercado Tá vendo? Olha só Vamos, né? Vamos dar uns farinhos para vocês aqui Olha Onde nós acabamos de passar agora Olha que legal E aqui tem um supermercado Minipreço, né? Olha É um supermercado De grande nome aqui Em Portugal Em todos os lugares aqui em Portugal Tá? Olha só Aqui tem Tá vendo? Que legal Olha só Legal Vamos lá Passando agora Aí vamos É dar uma Voltinha por aqui Para que vocês conheçam Esse local, né? Olha só Tem outra Outra rua aqui Não vamos descer nessa rua Porque já está ficando Escuro, né? Tá vendo? Legal Muito legal, né? Vocês conhecendo Esse local Tá? E vocês nos acompanhem aí E deixem aí o seu like, né? Olha aqui Rua De Francisco Vieira, né? Almeida O nome dessa rua Que nós estamos passando Agora, né? Olha só Vamos, né? Mostrar para vocês Mais ou menos Por aqui E vamos, né? Subir, tá vendo? Legal aqui, olha Vocês conhecendo Esse local Rua Residente Barroca, né? Tá vendo? Aqui o pessoal Muitas vezes Chama essa rua aqui De barroca, né? E nós estamos mostrando Para vocês hoje Esse local, né? Olha só Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês possam Conhecer Portugal Através do nosso Canal, né? Olha só Vocês conhecendo Esses locais Tá vendo? Tá vendo que legal Vamos vir aqui Então agora E vamos Subir na próxima Rua Para que vocês conheçam E daqui a pouco Nós estamos terminando O nosso O nosso vídeo, né? Olha só Legal Muito legal Mostrar para vocês Olha Vamos, né? Mostrar Esperacendo Essa rua aqui Vendo, olha Vendo que legal Muito legal, né? Você não esquece De dar o seu like E inscrever no nosso Canal Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês Possam conhecer Portugal Através Do nosso trabalho, né? Nós estamos Dando essa voltinha Aqui E vocês estão Conhecendo Esses locais, né? Olha só Vamos, né? Aqui Rua Daniel Felipe Não vou mostrar Porque já está ficando Escuro, né? Eu estou querendo terminar O vídeo O mais rápido possível E vocês vão Nos acompanhando Aí Olha só Muito legal, né? Vocês conhecendo Esse local Tá? Ainda vão tentar chegar Até na avenida E vocês vão Deixando seu like aí E inscrevendo aí No nosso canal Olha só Muito legal, né? Vamos Nos acompanhando aí Tá? E vocês Fiquem aí com a gente E deixem aí o seu like Tá vendo? Rua Antônio Sérgio Tá vendo? Essa rua aqui É Olha só Tá vendo? Rua Rua Antônio Sérgio Tá vendo? Legal Legal Legal, né? Vamos Capitão Onde nós passamos Agora Tá vendo? E vocês Fiquem aí com a gente Vamos Descendo E mostrando Para vocês, né? Olha só Eu tenho Faz espelho Olha Vários livros Jogados fora Olha Que pena Faz até dó, né? Vários livros Jogados fora Né? Fiquem aí Coisa cara É mais É assim, meu Nosso objetivo Né? Não é Tá vendo? Vamos continuar Andando por aqui E vocês vão dando Aí o seu like Faz até dó, né? Ver Essas obras Jogadas Né? No lixo, né? Mas é assim, né? Vamos, né? Continuar andando por aqui E daqui a pouquinho Estaremos terminando O nosso vídeo Enquanto isso Vocês vão dando O seu like aí Vão comentando Vão falando alguma coisa Sobre esse local, né? Olha só Que legal Canal HM Em Portugal Melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal Através do nosso trabalho, né? E nós vamos Descendo por aqui Mostrando para vocês Esses locais, né? Não esqueçam, gente De dar seu like De inscrever no nosso canal E de nos ajudar, né? Que estaremos mostrando Um pedacinho de Portugal Para vocês, tá? Olha só Que legal Tem outra Tracinho de Rua Aqui Traceta Antônio Sérgio Ensaísta, né? Não sei se vocês vão conseguir ler Tá? Vamos Tem aqui um supermercado Olha Vem que legal E vamos Andando por aqui E daqui a pouco Estaremos terminando O nosso vídeo De hoje Olha Aqui Travesso Antônio Sérgio Escritor, né? Olha Esse travesso aqui Antônio Sérgio Tá vendo? Que legal Ali O supermercado Tá vendo? Que legal Vamos passar por aqui Eles não estão nos patrocinando Não, mas Para que vocês fiquem sabendo Onde tem o supermercado Também, olha Tá vendo que legal? Muito legal, né? Muito legal, né? Então vamos com o nada descendo E mostrando para vocês O nosso Nosso trabalho, né? Olha só Olha só Olha só Que legal Ali tem o mini mercado Tá vendo? O alto carro passando por aqui Tem uma subida ali Mas não vou subir ali Para mostrar para vocês não, tá? Olha só Que eu quero mostrar para vocês O principal Que o vídeo Já está ficando Muito longo Que vocês nos acompanhem Aí Dê aí o seu like E inscreva no nosso canal, né? Então vamos descendo por aqui Aí vocês vão Nos acompanhando aí Vão metendo o dedo lá Aqui aí E falando alguma coisa, né? Essa é a rua, né? Que eles muitas vezes falam Rua das Barrocas Né? E eu não sei porquê, né? E eles falam Rua das Barrocas Mas Se é assim Então é assim, né? Legal, né? Olha só Vamos descendo aqui E mostrando para vocês Olha Olha só que legal Na frente nós viramos a câmera Para que vocês possam Então Possam ver, né? Olha só que legal E vocês vão nos acompanhando aí E vão deixando aí O seu like, né? Estava claro Agora já está começando A ficar escuro Eu não sei como vai ficar Este vídeo, né? Mas o importante A minha intenção É que aí fica do melhor possível Para que vocês possam Né? Chegar direitinho Olha Vê que legal Então vamos descendo aqui E mostrando para vocês, né? Se não ficar bom Outra oportunidade Nós fazemos a filmagem novamente Para que vocês possam Conhecê-los, né? Este local Né? Vocês viram que nós paramos Lá na Na estação de Laranjeiro E viemos descendo 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 Até chegarmos Aqui neste local, né? Então vamos Nos acompanhando aí Tá? Olha Muito legal, né? Está começando a ficar escuro É, mas É muito legal Mostrar para vocês Olha Tem Uma bandeira do Brasil ali E vocês vão nos acompanhando Aí, ó No canal H&M Em Portugal Melhor canal Para que vocês possam Conhecer Portugal Através Do nosso trabalho, né? Então vamos, né? Sempre andando Sempre a pé Mas vamos chegar lá Se Deus quiser, né? E vocês vão dando Seu like aí também Eu tenho certeza Que Deus Vai te abençoar Que vocês um dia Vão estar aqui Conhecendo Esses locais aqui, tá? Nós estamos aqui na Em Almada, né? Aqui nós começamos Lá no Laranjeiro Tá vendo, olha? E viemos até aqui, ó Tá vendo, olha? Olha só Muito legal, né? Vocês conhecerem Esse local Então vamos descendo Daqui a pouquinho Estão Já está pertinho De nós terminarmos O nosso vídeo de hoje, né? O canal H&M Em Portugal O melhor canal Para que vocês possam Conhecer Portugal Você deixa o like E se inscreva no nosso canal, né? Olha só que legal Vamos, né? Nós passando por aqui Mostrando para vocês, olha Tá vendo? Essa rua aqui Tá vendo, olha? Olha só que legal Muito legal, né? Tá vendo? Vocês estão conhecendo Esse local Então vamos, né? Passar aqui na passadeira Essa rua aqui Rua Rainha Santa Isabel Tá vendo, ó? Rua Rainha Santa Isabel Tá? Vocês conhecerem também Essa rua, né? Tá vendo, olha? Legal Olha só Que legal, né? Olha Eu vou me descendo E vocês vão dando O seu like aí Para que nós possamos, né? Terminar o vídeo Na Santa Paz, né? Olha só Legal, né? Então vamos Nos acompanhando aí Olha só E É muito bom, né? Mostrarmos para vocês aqui Né? Nesses locais Olha Vocês viram que nós começamos No Laranjeiro, né? Eles estão descendo aqui E vão chegar Vão chegar até na Na divisa aqui Da Cove da Piedade E ali nós já estaremos Terminando Nosso vídeo de hoje Mas prometendo voltar Em breve Mostrar para vocês Mais locais aqui Em Portugal, né? Olha só Legal aqui, ó Tá vendo? Vocês nos acompanham aí Já estamos, né? Chegando bem pertinho Para terminarmos O nosso vídeo de hoje, né? Olha só Legal Aqui tem um Uma praceta também, né? Não estou conseguindo ver O meu nome aqui Da praceta Porque já está começando A ficar escuro E vocês estão Nos acompanhando, ó Ó Tá vendo que legal? Olha só Muito legal, né? Vocês nos acompanham Olha o nosso passado agora Olha que legal Legal, né? Vocês vão nos acompanhando aí Vão deixando aí O seu like, né? Olha só Vão nos acompanhando Tá vendo, ó? Aqui tem um salão E aqui tem uma coisa Que muitas pessoas gostam, né? Que é a Igreja Assembleia de Deus De Almada, né? Olha só Vamos, né? Mostrar para vocês aqui A... Tá vendo? A Assembleia de Deus Vocês que, né? Que... Que conhecem a Igreja Tá vendo? Olha Legal Da Assembleia de Deus E vocês Vão nos acompanhando aí E vão deixando aí O seu like, né? Então vamos Andando aqui, ó Tem um Péu novo em construção aqui Tá vendo? Olha só Ali tem um Legal Tem um Vendo 966690429 Tá vendo aquela casinha branca lá Tá vendo? Vamos Dar uma voltinha por aqui Daqui a pouco estaremos terminando O nosso vídeo Já estão chegando No... Pro término Olha só Ali tem uma escola Tá vendo? Tá um prédio de construção Nós vamos andando aqui Vendo, olha Legal Olha só Onde nós passamos agora É que legal Se vocês nos acompanhem Deixe seu like Canal HM Em Portugal O melhor canal Para que vocês possam conhecer Portugal Através Do nosso trabalho Canal HM Deixa o seu like E nos ajuda Vamos Olha só Tem mais uma rua aqui Olha Tá vendo? Legal Vamos andando aqui A rua Rua João Sei lá O nome Não sei nem falar Não vou arriscar não Olha Pra vocês verem Olha Tá vendo? Ali na próxima rua A rua das Melhor Mas não vou mostrar pra vocês agora Porque o vídeo já está ficando muito longo E já estou Querendo terminar O nosso vídeo de hoje Então vamos andando por aqui E vocês vão dando o seu like E vão se inscrevendo no canal O canal HM Em Portugal O melhor canal Para vocês Olha só É muito legal mostrar pra vocês O nosso canal Nossos vídeos A nossa cidade Onde estamos E vocês estão Na nossa companhia Conhecendo Este lugar Vocês estão tendo o privilégio De conhecer Portugal Através do nosso trabalho Olha que tem mais Uma rua aqui Rua José Martins Vieira Tá vendo? Rua José Martins Vieira Tá vendo? Que legal Tá pra baixo Vocês vão nos acompanhando Aqui tem outro bequinho Que legal Olha outra rua Rua de Romão José Soares Olha aqui O nome da rua aqui Estamos um pouquinho Compreendendo Está ficando escuro Mas vamos terminar o vídeo Assim No escuro Se você estivesse aqui Andando Aqui Vocês Também estavam conhecendo Aqui no escuro Então vamos Embora Vamos Andar mostrando pra vocês Olha só que legal Lembrando gente Que essa volta Que eu dei Foi no tempo real Vocês Se vocês andarem Vocês vão gastar Esse tempo todo Que eu gastei Pra mostrar pra vocês Esse vídeo Olha só que legal Canal H&M em Portugal O melhor canal Para que vocês possam Conhecer Portugal Através do nosso Canal Olha só Que legal Então vamos Já estamos chegando Na avenida Outra vez E ali nós estaremos Terminando O nosso vídeo De hoje Olha só Muito legal Olha só Muito legal Mostrar pra vocês Tá vendo Então vamos Chegando ali E lembrando Se você sabe De casa pra lugar Aqui em Almada Laranjeiro Aqui na Margem Sul Deem Deixem aí na descrição Mesmo em Lisboa Deixem aí na descrição Do vídeo Que muitas pessoas Estão procurando casa Estão procurando quarto Pra lugar Se você souber Deixem na descrição Do nosso vídeo Canal H&M Em Portugal Tá ok E comente alguma coisa Comente sobre Os nossos vídeos E deixa aí o seu like Ele nos ajuda Então aqui nós chegamos Na divisa Da cobra piedade Essa rua aqui Nesse farabarroco Aqui nós estamos Na avenida principal Novamente E estaremos Terminando o nosso vídeo Aqui Tá vendo Olha Olha pra vocês Olha pra vocês verem Né Tem avenida Pessoal Vocês olhando No vídeo Da cobra piedade Vocês vão Conhecer Esse local Né Então Aí deixa aí o seu like Né Inscreva no nosso canal Aí Ele nos ajuda Canal H&M em Portugal O melhor canal Para vocês conhecerem De Portugal Tá Olha só Legal Aí tem o banco Sangandetó Tá vendo Aí está as paragens Dos autocarros Tá Então é assim Então estamos Terminando o nosso vídeo Um abraço Tá Não esqueça de conhecer o canal Da cantora Francilene Melo Com muitos louvores E adoração A Deus E não esqueça de conhecer também O canal Lá vou eu Com Taylon Jax Né Eu sou o Haroldo Melo E estamos no canal H&M em Portugal Fica na paz E até o próximo vídeo Que Deus e Deus Nos permite Tá Que a bênção e a graça Do Senhor Feja com todos vocês Tá E com Deus Um abraço A todos Beijo no coração E que Deus abençoe vocês E abre todas as portas Do sucesso Na vida de vocês Para que vocês possam conhecer Vários lugares Através Do nosso canal E Deus possa abrir a porta Também para você viajar Para outros países E conhecer outras nações Tá Um abraço Beijo no coração Fica na paz E tudo de bom Para vocês Deus abençoe a todos